Oi, muito boa noite, pra você ligado na Globo, atenção redobrada porque a bola vai rolar nesse clima, é um caldeirão pra enfrentar, vai começar o jogo. Obrigado. 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 Bola em jogo pra você curtir ligado na Globo. Insigne, boa movimentação, agora sim o toque saiu, olha pra a área. Bravou a bola Henderson jogou a frente Faz a abertura Fácil foi bom Foi baixo a bola E sim Aí o Mané Mertens puxa o contra-ataque A bola foi boa A torcida gostou da trama Robertson Jogou pra frente Tenta puxar o contra-ataque Faz a abertura Houve a falta Trouxe por dentro Abriu o carinho pra bater pro gol Defesa Espera Fulando o goleiro Lance cara a cara Ele teve frieza Esperou a definição E foi muito bem Pra pegar aquela bola E sim Jogou pelo chão Toda a ponta direita Ofensiva pra ele jogar Fez bem a jogada E vem com perigo O ponte foi feito Meteu boa bola E rasga pra longe Olha que jogada Se ele gostou da ação do zagueiro Arnold bate pra frente Tocou mal Tocou de presente Vai levando o time Pro campo de ataque Daqui mais uma vez Uma bola esticada O Rinaldo Pode chegar cruzando Bola pra área Chegou Bateu pro gol Bateu pro gol E foi Um pouco egoísta O goleiro tem pressa Sai na velocidade A abertura é boa Bate pra frente O goleiro O corte feito Henderson Viu bem Tenta armar um contra-golpe Bateu pro gol Gol Golaço Golaço de sala Golaço de sala Golaço de sala Golaço de sala Bateu pro gol Golaço de sala toda vez que você toma um gol tem um abalo emocional tem aquele time que mantém a organização e tenta correr atrás do placar de uma maneira natural e tem aquele que parte pro desespero que tenta a todo custo chegar o gol de empate logo nos primeiros minutos se cometer esse erro o jogo vai embora mais uma vez ele entra na marcação tentou o passe, conseguiu a jogada toque de cabeça quase conseguiu cabecear pro gol passou perto e sobre o intervalo já está em campo agora depois do encerramento do primeiro tempo assim foi a primeira etapa 1 a 0 e a bola está em jogo pra você ligado na Globo começa o segundo tempo aí vem Salah Arnold Milner e sim boa bola na esquerda viu e abre pra ele agora apertou e tocou a bola pra fora faz o cruzamento pra área Salah e vem com perigo abertura é boa Salah usou a habilidade tocou boa bola agora apertou e tocou a bola pra fora faz a abertura lá vem bola pra dentro um toque de cabeça gol gol não é nenhum grandão mas estava bem colocado dentro da área foi lá em cima tocou de cabeça pro fundo do gol chegou de novo e fez o gol muda completamente todo o clima, todo o ambiente o jogo o panorama do jogo 2 a 0 acabou ganhando o lance e agora tenta ser rápido no contrapaque Mertens boa bola fez bem a jogada bola foi boa o Rinaldo olha o perigo joga lá pra dentro da área vai arriscar o chute Vivo Turco única internet pré que você compartilha joga Para evitar problema, aí alguém arriscou para o gol, teve grande chance de fazer o gol. Essa era um pouquinho mais difícil para direcionar ela para o gol. Olha que jogada, o corte foi feito, o goleiro tem pressa, sai da velocidade, meteu boa bola. Vai prendendo bola, não consegue a jogada para criar chance de gol. Agora talvez, olha que boa bola nas costas da zaga. Cabe, tenta e o gol vai ficar! GOOOOOOOL! Foi para o ataque, se mexeu e testou firme para o fundo do gol! GOOOOOOOL! Não tem como não repetir o óbvio do óbvio. Como é muito mais fácil para o jogador entrar num time que está sentado, que está arrumado. É só cumprir o que o professor combinar. E é natural que isso vai empurrando o time, empurrando o time. E é muito cedo para você economizar e querer administrar resultado. Se impõe, controla o jogo no campo de ataque, tenta dar volume e até aumentar o placar. Se deixar gostar do jogo, já já eles encontram uma bola e empata a partida. Mertens. Foi opção, se apresentou, segurou. Boa bola. Atento, faz o corte. Bate para frente o goleiro. Bola foi boa. Ele de novo. E vai começar outra vez na defesa. O goleiro tem pressa. Sai na velocidade. Na contagem regressiva são... Nenhum segundo mais! Apita Anderson Aronco! Da vaan! Tchau! Obrigado.